Bom, das casas, tudo bem com vocês? Pander Gear Games aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Desculpa gente, pelo barulho Barulho, rola! Como eu estou trazendo gameplay de Roblox, então vamos... Quer dizer, como eu mostrei os apps do meu celular e eu prometi pra vocês que eu ia trazer gameplay Então, sou eu aqui, né? E a gameplay de Roblox vai ter em volta de episódios Mas por que não uma série fixa? Porque tem mapas no Roblox E eu acho legal que essa minha série dure Que essa minha série dure até eu completar todos os mapas Não completar assim, sabe? Até todos os mapas acabarem E olha, aquele dolo desastre ali é de ondas, que legal Bem gente, desculpa pela falta de vídeo É que eu estou em semana de prova E não deu tempo de gravar Mas eu deixo uma prova de geografia aqui Vai ser amanhã e eu vou postar esse vídeo hoje Gente, então Desculpem mesmo E muito obrigada por essa quantidade de inscritos Que vocês conseguiram dar pra mim Porque eu estou adorando ter tudo isso de inscrito Foi um sonho realizado, sabe? Eu adoro, adoro, adoro vocês Olha gente, ficou um povinho lá Olha o moço, se jogou Eles querem saber como é a onda, né? Por isso que eles... Ah tá Bem gente Aqui o povo que sobreviveu começou a nascer Tipo essa Goestey aqui Eu não sei porque eu falo Goestey, mas Falo Goestey Ah, gente Eu descobri Roblox No canal É... Porque eu sou a fã dela Então Eu vejo os vídeos dela E aí Eu vi Roblox E eu resolvi procurar no Play Store E eu achei E gente, estou muito feliz Porque o Mobizen sofreu uma atualização E ele tá perfeito agora É sério Tá lindo as coisas dele Se vocês escutarem algum barulho de fundo Desculpem Porque a minha casa está em reforma Então Se começar a fazer um barulho de furadeira Ou alguma coisa assim Então vocês já sabem que é a minha casa, né? Que tá sofrendo reforma Bem dober Desastre Vamos lá Opa, quase que eu caí aqui pra fora Gente, eu gosto de ficar nessas coisinhas aqui Porque eu sei que é o mais seguro de todos Eu sei que é isso Aí Já começamos ruim Por que que eu sei, pessoal? Porque Gente Meu Deus Deixa eu subir, por favor Bem, porque eu já fui nesse mapa Mais de mil vezes na minha vida Então eu já sei como ele ia Então quando começar o desastre Eu gravo para vocês Bem, galerinha Já começou a imundar aqui E aventar Ali, ó Como vocês podem ver Ali já está sendo destruído E aqui está caindo E eu acho que eu vou morrer nessa partida E eu acho que eu vou morrer nessa partida, gente Não vou conseguir ficar viva Eu tenho que tentar Mas eu não vou conseguir Porque é muito Morri É muito difícil, gente Muito difícil mesmo É muito Super, super, super Bem Bastante gente morreu nessa Porque eles não foram espertos Mas não ficou ninguém vivo, gente Olha, cobriu tudo Não Essa ninguém sobreviveu Tenho certeza Olha, gente Cobriu tudo Nadinha Sobrou Se bobear Está com água Está aqui em cima Bem Olha, gente Não sobrou nada Inclusive aqui está tudo azul Tudo azul Olha, gente Ali embaixo Como é O Presa Viu? Eu falo Tinha certeza Sem sobreviventes Eu tinha certeza Diz Bem, gente Olha, uma Igualzinha Se vocês Tiverem Android Vocês podem baixar Roblox E jogar comigo O meu nick É esse aqui Se vocês quiserem Me adicionar como amigo Eu vou sim Aceitar o pedido De amizade De vocês Ok Então Quem quiser Baixar Roblox Vamos lá Eu Nunca Ah, foi sim Uma vez Opa Meu Coque Está Está Em aparição Porque todo mundo Pica no feno Quando uma pessoa vai Todo mundo Vai Tô Dando de invejoso Tudo bem Gente A mesma coisa Quando Eu estou achando Que o desastre Vai ser Dentro Porque esse mapa Não tem muita coisa Vai ficar no alto Então Eu acho que É dentro Ou chuva Chuva Porque está dando Vem gente Voltei Me empurraram Aqui no meio Ah, socorro Entra aqui No feno Já vamos ver Ai meu Deus Está sem teto Brignite aqui Ai Está caindo Tudo Está caindo Tudo Literalmente Gente Está caindo Tudo Tudo Olha quanta gente Tem aqui embaixo Nossa senhora Então vamos ver Gente Olha que Parece uma festa Aqui Está todo mundo Vindo O Gostezome Tem muita sorte Ele não aparece Coitada De novo Olha Então É Está um desastre Vixe Ai Está caindo Bem gente O vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Adicionem os favoritos Compartilhem Se inscrevam no canal Beijinhos É Pana Gamer E tchau